DJ do baile que se sarra piroga Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás Na poste, na poste, na poste Na poste, na poste, na poste Tu joga pra trás, na poste Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás Se ligar na minha visão, que eu vou te dar o papo Se ligar na minha visão, que eu vou te dar o papo Tem poste, 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 poste Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás Se ligar na minha visão, que eu vou te dar o papo Se ligar na minha visão, que eu vou te dar o papo